Olá, pessoal, bem-vindos a mais um quadro Concurso Público. Hoje eu vou falar sobre a atual conjuntura do país e ainda a importância, ou se vale a pena ainda estudar para o concurso público. O primeiro ponto, apesar de toda a crise política, de toda a crise fiscal, da crise financeira do Estado, a necessidade de cortar gastos, o que a gente não pode perder de vista é que o serviço público precisa ser realizado, que é óbvio que há necessidade de desburocratização da máquina administrativa, mas isso não vai acontecer em curto prazo, e que é necessário funcionário público, servidor público para executar as funções, até porque algumas funções são inerentes do Estado, a segurança pública, a educação, a saúde e mesmo a fiscalização, tanto das agências reguladoras como a fiscalização de impostos, que é onde o Estado tem receita. E se não houver fiscal, provavelmente, quer dizer, com certeza, a sonegação aumenta e cai, inclusive, a receita do Estado. Então, há necessidade de concurso público. É lógico que, nesse momento, o volume de contratação vai ser o mínimo possível por conta do problema fiscal e do problema administrativo do Estado. Mas que será ajustado, mesmo se todo esse risco das demissões voluntárias efetivamente acontecerem, bom, o que vai se fazer é demitir os funcionários, ou pelo menos sugerir aos funcionários que já estão em fim de carreira, dar vantagens para ele, onde os salários são muito mais altos que os salários iniciais, quer dizer, permitir a demissão, a saída da máquina pública desses funcionários, para que eles, para esses servidores, para reduzir o custo e contratar pessoal novo de custo mais baixo, porque o salário inicial é sempre menor do que o salário de fim de carreira, contratar um pessoal mais novo para renovar a máquina pública e diminuir o custo dela. Então, concurso acontecerá. Não tem como evitar que os concursos aconteçam, até porque, se o Estado entra em colapso, se a máquina pública entra em colapso, as empresas particulares também vão entrar, à medida que precisam de autorizações, precisam de, para funcionar, precisam de pagar imposto, precisam de recolher, precisam de fiscalização e isso o governo não pode abrir mão. Agora é um bom momento para começar, a concorrência está muito baixa, agora você ganha um tempo de estudo na frente, você se prepara melhor para que os concursos que vêm acontecendo, você já esteja bem preparado e consiga passar e consiga se colocar. Não vejo risco de não haver concurso público, da mesma forma que eu não vejo risco de não haver novas contratações, mesmo que haja concurso. Bom, pessoal, qualquer dúvida ou esclarecimento, manda um e-mail para esse endereço que está aqui embaixo, que eu tenho todo o prazer em responder e até o nosso próximo encontro. Obrigado. 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 Obrigado.